Música Você já aderiu aos looks monocromáticos? Pois é, eles além de estarem super em alta Eles são super elegantes, sofisticados E tem o poder de alongar e deixar a gente mais esguia E vai dizer com que a gente também não pense tanto na roupa É verdade Porque eu nunca soube combinar muita estampa A maioria das pessoas não sabe combinar cores ou estampas, não é, Eliane? Então eu acho que essa volta do monocromático Além de facilitar, te deixa mais esguia Com certeza Inclusive, claro, tem um certo exagero em tudo Inclusive os acessórios também monocromáticos Pois é, ela veio toda monocromática em preto Com roupa linda de morrer Que é um cropped de veludo Com a saia igual E que tem um detalhe que pode virar, Lili Um detalhe todo com fecho aparente E que ficou um luxo É uma delícia É um veludo super luxo Assim, bem gostoso Bom, vamos para os looks, então Aqui a gente pegou um vestido longo Bem basicão Que bonita essa jaqueta Com essa jaqueta jeans que tem um pouquinho Isso aqui é desfiado Ela fica assim como se fosse na cabada Exatamente Então fica um look esportivo E bem monocromático também, né? Com uma tendência Esse aqui já é um azul Aqui tu brincasse um pouco com os tons de azul Aqui eu brinquei com os tons, né? Essa camisa aqui que é super bonita É uma blusa Eu tenho um colar um pouco mais aberto, né? Esse casaco E aqui a calça azul Sim, tu usaste um marinho com carbono É, então ficou uma coisa Olha como ficou bonito Mas ficou lindo Acho que fica uma coisa O monocromático também, gente Assim, ó Ele circula por essas Várias nuances Não é? Mas tudo dentro da mesma paleta de cores É, eu acho bem interessante, sabe? A mesma coisa que tu fizesse aqui com o verde Aqui, gente, tem essa é uma blusinha Bem parecinha Aqui, já pode ver que é um outro tom de verde E essa calça em suede aqui Que fica linda aqui, ó Essa calça é bárbara Bárbara, né? Olha que bonito Acho que fica aqueles looks Agora, pra esses dias, assim, também Que tu tá... É chuva, 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 né? Então tu quer tá arrumada A gente quer terminar logo com isso Tem que terminar logo com isso Esse aqui é o marrom Olha que bonito É que legal, enchei Aqui o caramelo Uma capa que não pode contar Essa capa é linda Mas vocês viram tudo dentro da mesma paleta de cores E uma calça em lã Bem alfaiataria Olha que bonito Fica super chique Que é a minha chique que isso Pegar uma bolsa caramela Até uma bolsa com dois tons Fica bacana, né? Ou até um tigrado Ah, fica lindo Eu acho que isso daí Tu dá uma quebradinha, né? Com... Com outra... Com uma bolsa bacana O cinza O cinza Essa blusa é uma graça É linda Ela é ombro a ombro Ombro a ombro Esse colar também Acho super bonito Não sei se tu viu O Chanel lançou uns colares assim Nesses tons maravilhosos E aqui Uma calça cinza Que é pra compor Adorei Olha que bonito O cinza é elegante Olha que cinza Emagrece, né? É, eu acho Olha que que não sei isso aqui, Carmen Acho muito lindo O branco Que não pode faltar Porque a gente quer um solzinho Pra botar tudo branco Não é? E o branco tá bem alto Bem alto Eu gosto de branco Eu também gosto Olha esse blazer Que é um blazer em malha gostoso Essa é uma brincadeira com off-white Com off-white Aqui um colar super poderoso E aqui uma saia Ai, que linda Olha que lindo Chique Chique aí, mulher Muito lindo Aqui tu pode pôr uma meia Com um trabalhado Como eu tô usando Acho que fica super bacana, né? E por último Esse aqui no... Borgonha, marsala, enfim Aqui é uma blusinha Ai, que lindo Que tá esse colar de bolas Com um colarzinho de bolas Que a bola tá em tudo, né? Essa capinha aqui Não chega a ser em capa, ó, Carla É um casaco amplo Tá Que atrasse De modal Super gostoso E aqui essa calça montaria Que é super linda E que nós temos em várias cores A calça veste muito bem Adorei, né? Até pra se usar com bota Olha que roupa agregante Tudo muito lindo, gente Então, seguindo as tendências Do monocromático Que eu acho bem interessante E pra quem não sabe misturar Então é melhor ainda, né? É, fica muito mais fácil É muito mais fácil E não esqueça, ó Tem poder de alongar A Uber fica aqui na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora E é claro, a gente nem precisa dizer Que é todo mundo aqui Todo mundo aqui Todo mundo aqui E aí